Fala galera, beleza? Luiz aqui para mais um vídeo. Neste vídeo, galera, eu vou estar trazendo um vídeo das voltas às aulas. Mano, é muito estranho as voltas às aulas das pessoas ou no começo das férias. Na escola, vou começar já falando dentro da escola, meu Deus. Quando você entra na escola, você já começa falando, no primeiro dia todo mundo vai ser da hora. Aí você vai no segundo, no terceiro, fica mal sem gasto. Assim, mas você fala, ah mano, nem para as minhas férias. Aí, aí você, aí tipo, aí, aí quando chega as férias, aí você começa a falar, ah, nem para voltar às aulas. Tem umas pessoas que é assim, eu tenho uma raiva disso. Se ele quer que volte às aulas, vai voltar, mas é só esperar. Se ele quer que venha às férias, vai vir, é só esperar. Mas é ruim mesmo, eu não gosto de estudar, entendeu? É, mas amanhã, né? Amanhã já tem aula, tem que ir falando tudo. Nem comprei o meu material ainda. Então, é isso mesmo, galera. Ah, também tem umas pessoas que tem, que você chega na escola com caneta nova, Então, eles falam assim, eles ficam assim, ó. Aí, daqui a pouco ele vai. Ô, 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 ô Luiz, Luiz, presta a caneta. Tá bom, presta. Tá, ó. Aí eu dou, passa a primeira, segunda, terceira, quarta aula. Ó, falou. Ô, você não vai me devolver a caneta, não? É, minha caneta. Aí, ele inventa uma coisa só pra não devolver, assim. A caneta lá, porque ele inventa uma coisa pra não devolver, assim. É, é que eu perdi sua caneta, entendeu? Aí, não tem como. Mano, ele faz de tudo pra não te devolver a caneta. De tudo, tudo mesmo. Ele faz de tudo pra não devolver a caneta. Mano, isso não é um homem. Pegar assim... Tocar o estúdio na cabeça dele, mano. Mas não pode passar, né? É, muito ruim isso. E, galera... Mano, você quer roubar estúdio? Caneta? Rouba a bolsa inteira, mano. Rouba o caderno também. Rouba a professora. O cara vai ficar roubando caneta. Ou, quer roubar a caneta lá, tudo mesmo. Borracha. Ó, vai se ferrar, mano. Aí, tipo... Olha, um lápis caiu no chão. Aí, eu observo. Se tiver ninguém olhando, ele já despaixa. Já pega o lápis. Põe no estojo. Já era. Ele é dele. Aí, a pessoa fica igual louca lá. Ai, meu lápis ouviu, professora. Ai, professora. Meu lápis ouviu. Ela vai me bater. Ela vai me bater. Meu lápis ouviu. Oxi. A pessoa já pega, já guarda na bolsa, filho. Oxi. Na hora do recreio, já leva. Pra não... Pra enquanto tá no recreio, ninguém olhar a bolsa. Já pega, já leva, filho. É. Ah, isso daí é muito ruim, mano. Você vai pra escola, mano. Você vai pra fazer a lição. Não pra perder as coisas que você vai comprar, mano. É. Pra quem não sabe, eu tenho... Não vou falar. Então, galera. Deixa o like e se inscreva aí embaixo no canal. Isso foi só uma coisa que eu acho que muitos se identificam com isso. Tipo... Exemplo. Nossa. As férias tão tão boas. Pena que vai voltar às aulas. Aí seu amigo tá falando. Ah, meu Deus. Quero voltar às aulas. Aí ele chega na escola e quer voltar... Quer voltar pras férias. Ah, vai. Se ferrar, filho. Eu já quero... Se eu for pra escola, eu já quero vir pras férias pra ficar nas férias. Não quero voltar mais aulas. Entendeu? Falou, galera. Deixa o like aí e se inscreva no canal. Victor Pesino. Tchau, tchau. Não quero voltar. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.